Um jabati Um jabati também Um jabati Tem que��te He OK Vamos ver Tá rapido Agora o Tentara Hansacher Olha, foda-se. Já está. Deixa-se ir, deixa-se ir, deixa-se ir. Agora está o Cordeiro para Da. Já está tudo. Já está tudo. Filha da puta Nem sei O horário costuma ser 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 Ele vai passar por mim e vou guinar o volante Vai ser Pimba Não, ele só quando salta a parada é que Mas vou-me por no meio só para o f***** seca ....verá que um cacete Vá ele o Zajowski, luzes acesas. Ah pá, vai no cu filha da puta. Por causa deste ócio está ali com as luzes acesas a aquecer, agora vou demorar bem da tempo. Fudidos, agora primeiro que eu chego lá estão fudidos. Agora vou mesmo aqui em segundo a morrer, por causa que vai ao chluço do carro. É isso mesmo que é para ficar ainda com o frio. Voltei. Voltei, voltei. Voltei, a corrida começou e voltei. Filipe, começou é? Sim, eu não sei em quem quer ir. Não, vai ter alguém que montar. Está bem feito. Foda-se. A sério? Tinha uns trobões a arrefecer, ó caralho. Fui todos. Foda-se. Foda-se. Arranco já a fundo. Foda-se. 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 Cais, estou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é que vais te meter? É para nos fudermos os dois. Pai, eu me meti ao teu lado para cá, se falha-se ali uma outra vez em Zito, eu ganhei, não estava bom. Boa noite. 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 Vamos a fugir. Olha o donos. Não sei. Olha o outro. Fugiste outro lado, deste contrário que era aí. Eu disse que não vai dar a boa noite. Não sentiste? Não, não. Bem, não tem nada de jeito. Como é que é? Eles estão vendo. Ainda bem, o que eu estou fazendo? Eu já conto um musical. Eu vou ver a transmissão do livro, mas tem que tirar o sol nesta merda, senão ouço-nos outro lado. O que eu estou fazendo? Muito dado, estas coisas. Tens é que ir ao sol, senão vai ser uma confusão da contrária, se não parei. Pois, ai ai, isso que vocês agora já metem comigo. Não, não. O livro é que não sei o que é que ele fez ali, mas coisas vão passar. Para ouvir as conversas. Essa morra mudo, estirar tuas conversas não tem um fulgamento. Parece que não tem um fulgamento. Tenha que ligar-te ao livro. Faz usar os cursos, porém. Só usei um. Pensa-lí, bativeste maldoto cara de foguete. E agora deixaste-o ir. Ah, agora, já o faz. A nossa mazelle fez ali umas valentes curvas ali, sempre dois está a cantar. Olá, mulher. E há esta merda de live é outra coisa, caralho. Até ainda mais ninguém está a correr e mais ninguém transmite, caralho. Só o lino tem as estrelas. Os outros sóis só para transmitir vergonhas não vale a pena. É. As vergonhas é mais logo uma sede a transmitir. Ui. Se sabe, eu não deixo a levantar isso aqui. É. E agora dá meia voltita, caralho. Que tarde, te mudo. Mas não tenho nenhum para mim para ir. As vezes, parece-me a vergonha. Olha, não me fica a descer. Meia voltita só. Artista? Não, não. Opa. Opa, que artista está se deixando atrás disso? Está mesmo? Não, não há aquela artista. Não há aquela artista. Não há aquela artista. Não há uma artista. Não há duas filhas, porém, caralho. Ah, não tem nada a ver aqui no meu gerador, não há muito mais. Estão mais. Mas, está. Então, vais ao corretor um bocadinho, caralho. tenha duas rodas no Alcatrão que vem na noite ou no copo, vai tipo, vai ser-me uma primeira primeira outra vez. Mas tu já viu as transmissões de avesse ruma? Já! Estão muito fixos, é aquilo? É, o gajo controla tudo o município ao lado. Pois, opa, eu nem esqueço que eu não tenho certeza... Eu vou tentar colocar a... Ah, sim sim. Para cá estar aqui. Quando está as transmissões, um gajo controla tudo o município ao lado. Pois sim, a parte ali aparece com o... lá os tempos que os gays por uma luta aparecem logo a ver se eles andarem a procurar desculpa me incomodarem os Jorge Gabriel mas aí a malta está a correr para o seu espalhão e olha que é que é de bofo E aí E aí E aí E aí é o que vocês fizeram o que é um lugar sem poder Foi muito presumido, eu estava aqui jogando o Dalíno, muita lenta. Foi lá o homem, para ver se... Para ver. Depois que eu me apareci, vai. Estava aí um minutozinho da faca. Aquele que é 4 anos. Ou até mesmo. O que é? O Ricardo. O Ricardo. Qual é o Ricardo? O Ricardo não é. O que é despeço? Está tudo bem. Então estava aí. Viu-nos entrar, fugiu. Ah! É rico! É rico! É rico! Já não pode calar. Se não, eu vou ter um decreto para que eu falo. Será que ele é capaz de deixar o presidente? É rico! O que é que o Ricardo é que o Ricardo é que eu vou mandar para fora? É rico! Não fala que assim, cara. É rico! É rico! Agora é a primeira dama! É a dama! Eu tenho que o quanto tremido só pode ser a primeira dama! Mas diz-me que quando se juntam ao nível de consigno para mim, está aí não? Ai, não digo nada! Eu sei, o pai, aquilo até é fixe. Tem que experimentar no meio. Há pessoas que experimentam hoje com o Agostainer. A gente tem que ser um peito o primeiro de chegar tu tens um voado pra ter a transmissão mas já foi mas já foi mas já passaste tu já e eu li estourou-se eu estava a ver eu vi a passar O que é eu ir para dar uma volta da vossa pessoa aqui? Tá mal, tem 7? Tá em 7, meu francês, né? Eu tô O pé não é bom, sério Poxa lá aí, como é que está a transmissão em termos de som? Olha, nas últimas duas semanas estava uma grande merda, a cena do TS, mano Não sei se é quando começas o jogo, não percebo Mas eu penso que agora eu já descobri mais ou menos como é que é Já estou a falar, já está... Mas é que mas tens de pôr num carro, meu Eu vou calar no TS Dentro de um carro, ou a ver um carro, passa a ver o motor Eu estava no geral, mesmo com as câmeras de TV Não sei se é que está a andar muito alto Penso que agora já conseguiu jogar mais ou menos como é Eu tenho o meu pai e a Zé... Não sei se é que há de ver... Agora eu estou a falar, não sei se já está aberto Já está dividido Estamos a falar, portanto eu estou a falar Como é que está isso? Até com um bad break, não sei se é que vai passar Não sei se é que vai passar O que é que está a passar? Oh Pinto, está um bocado... É da pista, esta pista está uma merda Vai dar esteve, vai dar muitos estveve Também estava a tocar, já ouvi-me e nunca quero Ah Macedo, ouve-se bem, mas se conseguisse o lá está mais o microfone Claro, o microfone eu não consigo Não baixe o som do A7 Exato, pode justamente Pode ser, ainda mais o som do A7 Tem sequência É sim, não baixei mais o mercado Ops, ops, mas o A7 está muito fino O que eu estou a baixar é o volume de saída do canal E eu estou a transmitir o jogo Já, é isso que tens de fazer Agora eu penso que esta coisa lá já está a mudar Deixa eu ver É uma melique? Não É? Mas queria não... Não fizeste outra leve Eu vou devolver só para ouvir... Para ouvir a minha linda rosta É exatamente Este cabelo já está colado Eu vou-vos dar-me outro Será que o meu tema destaque está onde agora ouvir? Ah, usaste o Lust Se não me passaste agora, estás... Leves já na boca Dá como é de quebra desta bocadinha Eu não sei o que é que se está a querer passar Andaste tudo a dar-me o Lust Estás forte Ó, ali, não vais a conseguir isso aí Os meninos Tame Estava bem E eu já fui óbito Eu já fui óbito Estava bem Falei que se a força não havia de ter essa bola Fiquei na Brasília Um curitivo Já passaram estas merdas todas Aí Agora está sobre o pior ao nascer É, acho que está a outra Está É a voz dela está A dos outros, os outros mais velhos Eu estava a ver A voz dela está a fixe Não, se eu não... O que tem que fazer? Ah, só está apanhando vocês também. Pô, se tu faz aqui uma ideia é só apanhar um jeito... Eu viajo, eu fui saber para morrer. Fez-me uma bolinha. O cara dizia para vir a última transmissão. Está, mas já não é a primeira vez que ele tem. Deixa de falar. Deixa-lhe desativa o microfone para a feira. É. Não, está aqui, está aqui. Só liga, não puxo para mim, caralho. Eu lutamos a mandar a flor baixinha. É uma paz melhor, cara. Eu não sou, eu sou graça, caralho. Claro, quem é que faz o ornado? Eu não sou triste. É, eu não sou triste, caralho. Eu nunca mais nasço a ele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Queres puxas? Bom... Bem, para baixo para a posição é uma maneira de apetecir-nos. Ah, é diferente. Apetecimos ainda. Tem muita gente que vem para as equipas e ir à esquerda. Estar à vontade para poder fazer mal, não é? É, por que é isso? É, que tal, é uma barca a sair, cara? Estás a ouvir o Lima? Estás a ouvir? Tanto é coisa a Portugal. Tanto é coisa a Portugal. É, eu quero, é, é possível. Não sei se é uma para tirar as ruas. Consegues tirar um viazinho? Isso é uma situação. É, eu quero, é possível, é possível. Exatamente, claro. Não tenho problemas nenhum sem ver a Coimbra aqui. Eu vou para aí muitas vezes, a família da minha mulher é daí. É Coimbra e Figueira da Foz. Eu vou para lá muitas vezes, às vezes vou à sexta e tenho que venho à segunda. A segunda não. Pois, estes cabinhos já lá. E são, para aí, das campanhas? Uma hora? É uma hora. Pois, mas, cara, já se faz bem para os cabinhos. Já sei lá. Pois. E nestes não? Estes não há pontos? Estes três? Estes três? Oi. Ui. Ui. Se agora que eu fiz deriva, eu vou lá ser um copo, eu vou voar, né, cara? Vou voar, eu vou espalhar, cara. Pronto. Também está a correr. Estão todos, é certo? Já. Menos eu. Eu agora não copo com um janto. Não vale a pena. Vem cá, eu vejo essa hora difícil. Não vale a pena. É muito difícil. Não vale a pena. Então, este campeonato do A7 não aconteceu de esta maneira. Só está. Foi. O povo foi do Marcelo, cara. Eu escrevi o... Está para nada. Foz. Olha. E aí, cofuro, meu amigo. É isso para falar. O povo foi do Marcelo que fala, cara. E aí escreve logo isso. E assim está fır. O povo foi... Oh, ó. Olha, mas tu já é a segunda vez que não é a segunda vez, eu não vou esquecer dessa merda. Olha para aí que veste, caramba. É o bom do que é depois da noite. Foda-se. Direto. É nóis. É nóis. É nóis, é nóis. É nóis. O que é o teu fico, ele me furia é que o gás faz merda e eu acabeço a foder e a vez eu atraso atrás a ser-lhe furido. E então pode-me alterar umas curvas furidas. Não. Os ligos eu estou a transmitir ao Lima. Agora é que vais ver o que é a pessoal a ver. Que se sabe, é quando o Lima está aí a bombar. Tá, tá, dá bem que mal, caralho. Não, este gás é completamente bom. E se desvergonhares com o nosso stress? E se desvergonhares com o nosso stress? Olha, vamos ver que as tantas coisas mudas, como é? Presidente, se atua-se mesmo com a gente ou não será? Será? Não, ele está concentrado. E a 14 segundos. Pronto. Mas é a programação para o caralho. Minha mãe está já muda, pronto. Tudo bem, isso com um monte de corte se você se marcar. Não? Tá. Eu trabalho com os cortes. Aí o Ju... Dá, dá, sai. Dá, tá, já dá claro. Segundos ou segundo, peraí. Pois é. Aí eu vou lá. 56% É que a gente está aqui. Ah, senão até vou é o carro a fugir, meu. Eu já noto que vou é o carro a fugir. Não, não, não. Fala, não, não. Não, não. Estou aqui no meio da comissão. Vais as vox a Maribel. Estamos os três. Estou aqui a 7. Está a molestia das aleras nas lanteiras. Acho que nós vai para a ajuda. Não sei se é 7. Eu não sei a que a gente vai subir. É possível, pelo menos eu despiste ele para sempre que ele foi direitinho ao muro. Olha, olha, e te paga-nos outra vez, não é? Te paga-nos outra vez. Ah, estão 13 vezes, não é? Isto agora vai ser sempre para subir. Ai não, 13! Ah, saca! Estão 3, estão 3. Depois consegues. Eu sei que consegues. E também posso meter no race department. Ah, olha que espetáculo! Boa ideia! Acaba aqui na... Coisa que vem. Que espetáculo! Foda-se! Que espetáculo! Agora é conhecer! Vamos pôr o candalo de uma vez. Espero que esta vez todas estão... Sim! Que espetáculo! Onde? O que faz é que pegar o Bruno? E eu estou em um décimo... ...que já mandando as sarvas... ...música... Estou todo empanado. É a boxe, caralho. Antecipa. Fica-te mais que uma bota. Ah, eu só mandei uma sarda também neste um segundo. É claro é que vai ser crescerem. Ah, vem 7 e mal, né? Nós temos que começar a internacionalizar a equipa. Pois... Pessoal, tu deveria ir até o Late Stream. Já o estamos a mandar para o Brasil. Para o Brasil. Estamos a exportá-los, cara. Para o Brasil. Para o Brasil. Não, pega-me um segundo. Uma hora vinte segundos é ficar por nós. Ah, eu te falo aqui. Cinco segundos. E eles nem mais. Exato. 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 oi, ti 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 já só tem gasolina para mais uma volta aqui as visualizações a subir já foi para dois, já tem quatro gostou de rinfora não preciso fazer restos do bloco não sozinho, oi, oi mas mata-se assim muito, aos 80% porra, se eu já ando aqui, meus minis é na boa eu recordo que os minis estavam quase no arado, fazia-se bem sem Obrigado por ter sexo. Já fiz medo de ficar logo-se agora. Estrateja sim o mal. Foda-se, não tirou o damage. Agora fica cheio de damage. Vem a 40 segundos. Ainda dá para tirar o damage? Foda-se. 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 Só que eu tenho um carro da gelba, estou indo ao alto. Foda-se. Foda-se. O limitador. Liga-já aí. Antes de entrar. Liga-já logo no início, no primeiro atraso. Já já já-já-te seguido. A 80. Não me daste os pneus, grande maluco. Se não tivesse feito peão, já tinha passado para ele que está aqui agora. Bruno, outra vez é outro peãozinho, grande Bruno. Foda-se. Foda-se, cara, verá. Poco a foda aí, puta que pariu. Não dou uma curva, meu foda-se. É mais rápido, que acabou estar atrás dela. Estou abri, não filmei nada, não fui embora. A flor e a vela está nessa aí? Vai ser só DNFs nessa tabela Não, não tem que ser Morte. 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 Tempo com 2 rodas no Alcatrão. É para falar a sério meu. Tenho sempre 2 rodas do lado fora das linhas. Oh puta. Parei, eu vi atrás de ti. Morte. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui ele deve perder a transmissão, porque ele sai dentro, quando passa por 1 e 3 para o outro, estão 4 agora. Para abrir esta merda, dá graças ao gajo que não está a correr. Nada. Eu corro, se tiver condições para chegar a casa a horas. O que é que me está agora? Está certo Córsica. Já sabes o que é parecido. Está certo Córsica? Veste qual estava antes da última atualização. Não quer dizer que vai acontecer sempre. O Nunes. Dizia que entrará a ver ali Nunes. É presido, é presido disposto. Nossa o Nunes está bom. É disposto meu amigo, Lima, ainda vais imprimir. A CIDADE NO BRASIL Criado Baito, criado, trico Deve aceitar umas coisas bacanas, faz-te rir Mas com a gente, servidores da treta. Ainda ontem, fiz uma corrida, desafiei-te para a segunda, vamos fazer a segunda e estás a reclamar de quê? Hahahaha Aqueles que andam no TS com vossos pandísicos, ai o gai, eu não vou dançar a esticar-se. Hahahaha Hahahaha Oh, oh Luma, mas olha que gás não teve-se, não vai a 16 segundos, cara. Se tu não trafaz, se tu leva-se com eles a 50 segundos, se tu é 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 50 segundos. É, não, mas o que é que eu tenho na frente, eu tenho que trafaz. Ah, mas ele ganha, perde, ganha, perde, anda sempre com uns 15, 16 segundos. Hahahaha É, é na reta da meta. Eu já recordei que isso, na reta da meta acontece isso. É, faz o trabalho. Agora eu acho que é subir numa zona lenta, e não é numa zona rápida. Ah, mas 15 segundos, são três bons, não é na zona lenta. É, dá problema, mas até mesmo. Esse que não é da em miséria, mas olha o outro. Os que não é da em miséria, então, sempre tem que ter 4%. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Onde está-se a chegar agora a mim? Não, não pode ser, já estamos no momento de trocar que eu estou a montar o que eu estou a estourar, não é? A carreta é toda, não é? E aí Seu meio de 30 doping, não quer dizer o amor, não é? Está abrogado aqui? Seu meio de um dos, nada, caralho Vamos para o que você diz, 43, 42 E 5, caralho Não, não, 43, é justo, e 1,9 E aí E aí Ah é Eu não consigo Eu estava a fazer fisicamente tempo por 10 e sempre que andei para ir ao meio O que está a ferir Porque não gosta de pista Não gosta de porque não? Não, não gostas, não acerte para a pista Está mal feito Estranhíssimo Feita para caseteiros Eu não sei o que é que é O que é o modo Olha, mas na tabela do Race Run, já só falta 1, vem cheia, já está cheio. Sim, a do PTCM, correndo, já estão 19 inscritos. 19 equipas. 19 equipas, calculo. 19 pilotos, são 20 vagas. É uma loucura, 19 pilotos. São 20 vagas, pronto, não se quer, são 20 vagas. Ah, certo! Pode alguma das pistas não deixar... Não podem, então isso é no Race Run. Então é falar com Mario, Mario pode não saber. Ele tem atestado. Ou com o Baltazar, a Baltazar que está a organizar, não é? Eu vou perguntar. Peraí. User Left Door Channel. Eu vou até muito fofo. Eu já pensava que não via tanta gente. Pô, então... Ô Ricardo, o Alexandre, você fez o seu planejamento? Está lá embaixo, sozinho? O que é daí? Eu já lá fui, mas eu estava... Eu estava... Estava a sair. Manda-lhe um pouco, bom. Não, não é? Sraio. Não, não. Ainda não deve catar. O Brasil. Não, não... Pode catar menos, zero ou não? Ainda não deve catar mais. 再见. Ainda não deve catar mais. Pobrezinho. Não, ele é um bocadinho. Certinho, certinho. O que tu queres ser eu? Ele diz que em princípio conseguem aumentar no máximo até 24, pensa ele. Mas vamos ver isso ao certo. Tens aí perdido muitas coisas certinho, não é? Opa, é que peraí? Veja se está indo na sexta à noite. Pois um pouco. Nem eu, nem eu, nem tu tivemos. A gente se o cê demais para flimper. Peraí que eu não estou a perceber essa treta. O que é que se passou? Não, não é? Não, não é? Eu não sei. É? É? O que é que se passou? Não sei já, foi. Pô, mas não lembro se você é passado nada. O que é que se passou em relação a ele? Não, não, não. Aí foi. Foda-se. Não estava cá. Vamos lá parar, vamos lá. E isso? Para aí. Mão as vozes que vão aí, sabe? Também ouvi dizer, mas não sei. Também não sei, eu agora fui lá assim meio e disse lá para Nisga. Bem, eu vou jantar, já venho, até já. Ah lá, até já. Nada bom, então vamos ter... Tirarmos as equipas da Sonic, vamos ter uma. Equipas com dois pilotos. Duas. Três. São três equipas de dois pilotos da Sonic. Depois só temos mais três para competir. Vão seis Sonics? Estamos. Eu não estou. Ou seja, três equipas da Sonic e depois só há mais três. Vai ver a transmissão não? Ah, não sei. Foda-se, o recorde da Sonic é cinco gays nos cinco primões do Mosque. Por isso estão seis, há que bater o recorde dos dois. Da Sonic. E de maior quantidade das primordialidades? Porque é um cinco. Não, caralho. Com mais lugares, mais primordiales, aqui, ficamos até cinco Sonics seguidos. É assim. Se isto me correr a contar com outro campeonato, com muitas desistências e gays que não comem, acho muito pareio. Pode ser que eu consiga ficar nos seis primeiros. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.